Nossa, acabei de chegar nessa cidade aqui, não conheço quase nada, mano. Vai, para todo mundo aí. Calma, calma, atira não, o que é isso, meu Deus do céu? Não, você tá preso aqui, tá preso, tá preso. Vem, vem, vem. Você é o dono da favela, você é o dono da favela que eu já fui conhecido. Eita, o que tá acontecendo? Eita, esses caralho, eita. Ô, 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 pode encostar aí, pode encostar aí. Que louco, casinha da hora, hein, mano. Parece até uma mansão, cara. É, um cativeiro. Vocês não vão sequestrar nós não, né? Vamos marcar um contra aí, valendo a favela. Que? Peraí, você vai um futebol valendo essa favela toda aqui? É, valendo a favela. Ah, eu não acredito, cara. Tem certeza disso? Lembrando que isso daqui é apenas um entretenimento. Nada daqui é pra ser levado a sério. Eu estou fazendo essa série porque muitos youtubers lá do GTA V fazem esse tipo de série. Então, eu resolvi fazer aqui no Roblox. Mas é isso aí. Também quero agradecer os novos membros aqui do canal. E lembrando também que eu vou estar chamando os membros pra participar dessa série. Então, é isso. Brigadão. Bora pro vídeo. Fui. Nossa, acabei de chegar nessa cidade aqui. Não conheço quase nada, mano. Tô procurando um posto pra abastecer meu carro. Tá quase acabando a gasolina, cara. Não sei como que chegou até aqui ainda, mano. Que milagre. Oxe, é um posto aqui. Vou logo se estacionar aqui pra dar aquela abastecida, mano. Ah, deixa eu estacionar aqui. Tudo mal. Tem uma rapaziadinha ali, mano. Ô, bom dia, rapaziadinha. Opa, bom dia, mano. Beleza. Tô põe uma gasolina aqui, tá? Aproveitar e mexer o tango aqui no meu carro, que essa gasolina tá até barata, cara. Oxe, logo a polícia passando ali. Mas não tenho nada de errado, tá tranquilo, mano. Oxe, que que é isso? Que que é isso, cara? Baixa isso aí, mano. Calma, calma, calma. Ele é onde está lá. O que que tá acontecendo? Dá pra vocês ir na favela? É. Não, não somos. Se vazar nós, você tá... Não, não, cara. Relaxa. Não, relaxa. Eu vim só pra viajar aqui com esse... Não, beleza, beleza, mano. Ai, eu vou nessa, tá? Tchau pra vocês aí. Não, cara. Mano, eu vou aproveitar, vou dar o pé daqui, mano. Esse cara aí meio perigoso. Os caras tá... Você viu o cara tava armado com um fuzil? Tá maluco, cara. Mas vou embora, né? Dá uma voltinha aqui na favela. Oxe, eu acho que o que aconteceu? Vai, para todo mundo aí. Calma, calma. Atira não, que é isso, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. Eu encosta aí no carro. Eu encosta aí no carro. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Calma, polícia. Calma, cara. Calma, calma. Eu sou trabalhador. Pode virar aqui, por favor? Aqui, pra mim? Eu tô desreconhecendo aqui. Não, tá preso aqui. Tá preso. Vem, vem, vem. Você é o dono da favela. Você é o dono da favela que já se reconheci. Vem, vem, vem. Eles são uma viatura. Eles não são viatura. Eles não são viatura. Eles não são viatura. Eles não são viatura agora. Me solta. Oxe. Você é levado pra prisão. Você não tem direito de falar nada. Meia quarta. Oxe, o que aconteceu, cara? Que por que levaram ele? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora, mano? Ainda bem que eles nem revistam você, senão ele envia a arma que você tá. Então, vamos dar o fora daqui. Vamos dar o fora daqui. Antes que ele volta aqui, vai perder a gente também. Ah, então vamos deixar aí. Vamos embora, vamos embora. Deixa aí. Ah, a gente vai... Tá trancado. Tá trancado? Beleza, mano. A gente vai ter que pedir ajuda pra alguém, cara. Você conhece alguém aqui da região? Ah, eu conheço, conheço. Beleza. Então, bora lá falar com eles lá, mano. Falar que o chefe da outra favela foi preso, mano. Bora lá. Eita, esses caras aí. Ô, 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 pode encostar aí, pode encostar. Calmou, calmou, calmou. Relaxa, relaxa, relaxa. Mano, meio que assim, o chefe da outra favela ali, mano. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas o Arthur me trouxe aqui, ó, pra falar com vocês aí. Me quer pedir uma ajuda. A nossa criança lá foi presa lá, mano. Ah, mano. Ô, caraca, mano. Ah, nós queríamos falar com o chefe de vocês aí, pra falar. Ó, vem cá, pode chegar aí, chega aí, chega aí, vamos lá. Beleza, beleza, bora lá, bora lá. Fica aí, pode chegar aqui, vem. Beleza, mano. Tá esposa aí. Oi? Oi? É de teus já a calça não, né? Por quê? Ó, tá aqui nesse lado aqui, ó. Eita, cara. Eita, ei. Dá daí. Não, cara, mas é aí, não. Vou dar a volta, cara. Eu comprei essa calça aqui nova aqui, mano. Olha aqui minha calça aqui. Comprei lá na loja da Dusset lá, mano. Eita, tá cheio de lixinho aqui, hein. Vocês tinham que dar uma limpada aqui, mano. Fica aí, mano. Quem que é esses, mano? Quem que é esses caras aí, tio? O cara falou que queria conversar contigo, tá ligado? Vou conversar sobre tudo o quê? Pode pedir pra entrar? Pode pedir pra entrar? Só dá. Eu vou lá, eu vou lá, calma aí. Ei, minha avó, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Opa, mano, tranquilo, cara? O que deu aí? Ah, então, o chefe da outra favela ali, amigo de vocês, foi preso. Ah, tô ligado. Mas como que foi isso daí, mano? Ah, eu não sei também, mas tava lá no posto lá, aí chegou as polícia, levou ele. E, tipo assim, nem revistou o Arthur, o cara tava com uma arma, mas ele nem revistou ele. E a gente conseguiu isso aí. É, entra aqui, entra aqui, pode ficar à vontade. Beleza, licença aí, hein. Eita aí, por conta da última pessoa que enviou aí, certo? Oi, tranquilo. Aqui, ó, casinha da hora, hein, mano. Parece até uma mansão, cara. É, um cativeiro. Hã? Você não vai sequestrar nós, não, né? Não, vai não. Sem casa, sem casa. Ah, beleza, beleza, isso aí mesmo. O cara tá até tirando um ronca aí, eu roncando ali, ó. Que isso, cara. Mas aí, conta mais sobre você aí, que eu não te conheço, o Arthur, eu já conheço. Mano, eu sou jogador, sabe? Eu vim tirar as férias pra essa cidade aqui, pra conhecer a praia e tudo mais, e já aconteceu isso já. Não, você é jogador, por cima. Eu sou jogador. Não, eu sei tudo assim nessa marra de... Eu sou jogador, cara, tá duvidando? Tô duvidando. Eita. Não, vamos marcar um contra aí, valendo a favela. Que? Pera aí, você vai um futebol valendo essa favela toda aqui? É, valendo a favela. Ah, eu não acredito, cara. Você tem certeza disso? Eu tenho, e vou ser jogador, você é louco. Ah, então tá, mano. Você ouviu isso aí, Arthur? Eu vou jogar bola. Mano, vamos marcar, se tem um campinho aqui perto, nós vai já. Quer ver se eu vou descer lá pro meu plantão? Porque já demoraram aqui, então... Vou ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai com Deus, mano. Eu sou campeão de pra cima. Eu estava descer lá pro meu plantão, o Neuer, ele falou que pegaram o chefe lá, o policial lá... Acharam? Acharam ele? Traz ele aqui, traz ele aqui. Cadê o cara? Quem que falou? Chega aí, ô. Opa, opa, opa. Fala aí o que você disse pra mim lá. Então, mano, os policial pegaram o chefe, velho. E eles estão na onde ali? É que ele está perto de uns prédios. Perto de uns prédios, beleza. Então, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão atrás? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Se não der certo, é tiro, é bala. Toma, toma o chute aí. Tá pensando aqui que ele fica fazendo esse bagulho aí de dor na favela, né? Fica fazendo esse bagulho aí, volta atrás de pessoas, o morador não deixa de morar em paz. Toma, toma, toma também, toma aqui, toma. Aí, chegamos, chegamos. Onde que é? Cadê, 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 lorde? Pera, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele está ali, ele está ali. Aonde, aonde? Vamos, 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 seque, 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 seque. Bora lá, bora lá. Ali, 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 ó. Está fazendo um dele. Cadê, cadê? Xaviatura dele está ali, ó. Ali, 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 ó. Ele está gritando. Atira não, atira não. Perderam. Toma, chute, toma, chute. Deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão. Deite, deite, deite. Aí, deu certo, deu certo, deu certo. Vamos embora, vamos embora. Pegou o chefe, cadê o chefe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vem. Você está bem, você está bem, você está bem? Bora, bora, entra aqui no carro, corre. Entra ali, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos Ufa, ainda bem que deu certo, hein, galera. Aí sim, hein. Deu bom, deu bom. Deu bom, hein, mano. E o futebol lá, cara? Quando a gente vai marcar? Tem que marcar esse futebol logo, hein, entendeu? Verdade, hein. Eu estou apostando na favela, certo? Você vai jogar o que, Júlio? Mano, eu tenho o meu carro ali, velho, que vale... Pera aí, que o meu carro está ali atrás, né? Ele vale bastante, cara. Daí dá para você, se eu perder, você fica com ele e vende. Então, beleza, cara. É, eu nem perguntei, cara. Como que é seu nome? É, meu nome é Fernando, certo? Mas todo mundo vem me chamar como Calabresa, entendeu? Aham, Calabresa, entendeu, mano? Da hora. Você é louco? Vamos aí, café. A gente já está atrasado. Já preciso de jogo já, mano. Eu tenho que ganhar logo desses caras aí, mano. Prova que eu não sou muito bom, não. Mas bora tentar lá. Ah, então é você que está desafiando a gente para um jogo de futebol aí, valendo a favela? Exatamente, rapaz. Ah, então bora. Aqui, eu chamei o meu parceiro aqui, ó. Esse meu parceiro jogava lá em Portugal aqui, ó. Chamei ele. Eu jogo na Inglaterra. Mano, se a gente ganhar, cara, nossa, a gente vai ser muito... Vamos lá, vamos lá. Já vamos começar aqui. Olha, os caras é bom. Os caras é bom. O que é isso? Não, está maluco, cara. Bora, café. A gente não pode perder isso aqui, não, cara. Está valendo a favela. Bora, 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 bora. Ai, o cara é muito bom. Ah, não, cara. Eles fizeram um... Meu Deus, café. Esse cara é bagre, velho. Olha o cara falando que nós é ruim. Ah, ele não falou isso, não, mano. Ele não falou isso, não. Ele mexeu com a gente, cara. Não, vou ter que ganhar essa favela do calabreso, mano. O que é isso, cara? Está de sacanagem. Vai, café. Vai, café. Vai, café. Boa. Fizemos um pelo menos aí, ó. Joga aqui para mim, café. Joga para mim aqui, café. Aqui, ó. Joga. Ah, bora ganhar, bora ganhar. Joga, joga, joga. Ai, o cara está com o meu adversário aqui, mano. Mano, agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, vou fazer. Toma. Não, por quê? Ele ainda fez um gol contra. Não, cara. Ganhou. Ganhou a favela, cara. Eu nem acredito, cara. Você é louco, mano. Aquele cara é o maior pato, mano. Mas eu estou com medo dele não querer me dar a favela, mano. Mas se eu virar dono da favela, cara, no futebol, eu vou ser zica, mano. Olha os moleque aqui. Ai, eu não acredito nisso aí. E aí, rapaziada, beleza, mano? Sim, mano. Tá bom? Ô, você ganhou o bagulado? Cara, eu vou falar, mano. Foi bem difícil porque ele joga muito. Só que eu consegui fazer uns gols lá e ganhei dele, mano. Agora vamos ver se ele... Rapaziada, eu sou bem todo mundo. Entendeu que tem uma notícia aí pra dar certo? Falei, ligado. Vamos lá, vamos lá. Ixi, ele vai fazer reunião agora? Vai fazer reunião agora. Ah, então bora subir lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera, beleza? Ó, todo mundo vai pra reunião. Aí sim, mano. Bora lá, bora lá. A primeira regra é que eu não quero lixo nada na favela, hein, mano? Muito suja aí. Vamos fazer uma limpeza nessa favela. Tô chegando aqui na reunião, cara. Nossa, tô mó feliz, cara. Ganhei no futebol, mano. Nem acredito nisso aí. Boa, boa, rapaziada, beleza? Boa, meus irmãos. Mandar aí fazer uma rodainha, entendeu? Porque tem uma notícia aí pra dar, certo? Uhum. Falei, ligado. É, minha rapaziada. Infelizmente aí, entendeu? Não sei se vocês lembram aí da aposta que eu fiz lá com o Mano, entendeu? Jogador, certo? Mas fez esse futebol aí, entendeu? Infelizmente aí não deu certo. Aí como palavra de homem não voltar atrás, eu sou homem, certo, rapaziada? A favela aí vai ficar com ele. Espera aí que essa nova gestão aí dessa favela fica boa, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Qualquer coisa só avisa a nós que nós tá aí ainda. Beleza, mano. Vou sentir sua falta, velho. Em paz. Dá um abraço. Dá um abraço, dá um abraço. É da hora, né? Um abraço. Vai lá com Deus, mano. Qualquer coisa, liga a nós aí, mano. É, nós tamo junto, pai. Falou, falou. Caraca, eu nem acredito, mano. Deixa eu olhar pra ver se é verdade, cara. Um futebol ganhou uma favela, mano. É pra ver se tá acordado. Mano, mas essa favela é muito grande, cara. Olha só, mano. Mano, vamos dar uma volta então aí, cara. Eu tô precisando cortar o cabelo. Tem algum cabeleireiro por aqui? Tem a favela aqui. Vou te mostrar como que é. Ela é bem grande. Bora lá, bora lá. Me mostra ali como que é aqui a favela. Ai, mas é isso aí, galera. Bora lá, mano. Vou precisar que alguém vai lá no shopping lá. Compre uma roupa pra meio que ser o nosso uniforme. Pra nós usar quando for ter guerra, essas paradas assim. E também eu tô precisando cortar o cabelo, mano. Vocês sabem onde tem uma barbearia? Tem uma barbearia no morro aí? Eu sei. Vamos ter essa, mano. Tem aí? Chega aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Lindo, você fica nessa missão aí de comprar a sua palada no shopping? Ah, pode ir pra. Vai lá então, pega o nosso carro aí se precisar aí, entendeu? Ô, pode falar uma agulha? Hã? Ô, bonitinho. Entendi, mano. Mas relaxa, a gente tá novas gestões, a gente vai arrumando tudo mais. Quem que é esse daqui? Cheio de cliente aí, bonitão. Tô querendo cortar meu cabelo, hein, bonitão. Ô, cabelo. Ô, cabelo. Pode tentar aí, bonitão. Vou sentar, ah, bonitão. Eu vou lá achar uma roupa, beleza? Vai lá no shopping lá, pega uma roupa pra nós lá. Vou lá, vou lá. Vai lá, vai lá. Você quer que eu deixe seu pelo? Mano, eu quero muito top, hein. Só não quero um cara aqui igual você, mano. Mas tá do resto tudo tranquilo. Caraca, ó. Ficou top o cabelo, hein. Brigadão, hein, bonitão. Acho que é esse daqui, ó. Acho que é esse daqui, ó. Depois eu te pago lá. Ó, e essa roupa aí mesmo pode ser, cara? Então já entrega pra todo mundo aí da favela aí, pra todo mundo usar essa roupa aí. Tipo assim, essa roupa aí ainda vai usar quando a gente for pra guerra, alguma coisa assim, beleza? Mas é isso que eu vou lá tirar um descanso lá, então. Falou pra vocês aí. Então eu vou lá com a Gabi lá. Falou pra vocês aí. Vamos lá, Gabi. Falou, falou, chapinha. Até depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho